Mãe, ela é linda e tem algo especial no olhar Ele é simpático e faz ela sonhar viajar Pegaram o avião do amor pra outro lugar Com a benção do Senhor nasceram para se amar O que foi feito tão perfeito não pode mudar O conceito de casamento não podemos adulterar Não se faz suco de morango usando laranja Um casal do mesmo sexo não pode trofiar Não jorra da mesma fonte, água doce e salgada Ser feliz na homossexualidade, conto de fadas No fundo todos sabem que não é natural Não existe cromossomo gay nem tendência homossexual Tudo se trata de um contexto social E uma certa influência que vem do mundo espiritual Que deseja acabar com a família em todo senso moral Promovendo a perversão, insaciável, desejo carnal Querem te convencer que ser homo é normal Todos sabem que isso não é lei natural Homem, mulher, matéria, primo, original Homem e mulher, matéria, primo, original Família, mãe, 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 pai Família, mãe, mãe, mãe Família, mãe, mãe, mãe Sua escolha é sexual Porém você não respeita e difama a minha fé Não quero dizer que ser gay é algo monstruoso Só quero ter a liberdade de falar que é um ato pecaminoso Eu não sou contra você, sou contra o estilo de vida Sou contra a parada gay que é 100% pervertida Ao invés de protestar e se manifestar Encontram uma utopia de verdade Cometem atentado ao pudor pela cidade Eu não concordo, mas respeito sua escolha de sexualidade Mas que fique entre quatro paredes e seu ato de moralidade Vocês querem promover no Brasil uma ditadura gay? PL 1, 2, 2, sou contra esse projeto de lei Pois não vou ensinar meus filhos a verem isso com normalidade Acredito na Bíblia e pra mim ela é a verdade Querem te convencer que ser homo é normal Todos sabem que isso não é lei natural Homem, mulher, matéria, primo, original Homem e mulher, matéria, primo, original E deixará o homem, seu pai e sua mãe E vai se unir a sua mulher E os dois se tornarão Uma só carne Família Projeto de Deus E deixará o homem, seu pai e sua mãe Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e um abraço Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e um beijo A CIDADE NO BRASIL